O comerciante foi morto a tiros nessa madrugada em Campo Largo. Campo Largo é a região metropolitana de Curitiba, uma das maiores cidades da região metropolitana. Deixa eu acionar Thaís Camargo mais uma vez. Por quê? Possivelmente, Thaís, nós estamos falando aqui de um caso de execução. Mas tinha alguém dentro desse bar, junto com esse comerciante, que também ficou ferido. Explica essa história direitinho pra gente. Quem chegou, chegou atirando. Riva, tudo indica que tenha sido uma execução, sim, esse crime. Aconteceu ontem à noite na Avenida Canadá, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. A gente tem aí algumas imagens pra te contar como é que tudo aconteceu. A vítima, identificada como Valdecir Soares Marcondes, de 37 anos, era proprietário de um bar. Ele estava com o cliente no local quando quatro indivíduos em duas motos pararam. Os garupas desceram e foram em direção de Valdecir, disparando diversos tiros contra ele, que morreu na hora. Segundo as primeiras informações, a vítima tinha diversas passagens pela polícia e era envolvido com o PCC no passado, o que pode caracterizar acerto de contas. O cliente que estava com Valdecir não tinha relação com a vítima, mas foi atingido por um tiro de raspão na perna. Foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital da região. Riva? Gente do céu! Que coisa esquisita, né? Tá dentro de um bar, tá no local, realmente alguém chega atirando, executando, matando. Chegaram pra matar esse homem. Pode ser o histórico dele. Segundo algumas testemunhas, ele faria parte dessa grande quadrilha que comanda o crime organizado de dentro das cadeias aqui pro lado de fora. Saiu dessa, montou o bar, mas, é o que eu sempre falo, o bandido não esquece. Quando você entra numa quadrilha como essa, sair depois é impossível. Ou é no caixão, ou é na cadeia. E é assim mesmo que eles pensam. Thaís, fica aqui comigo. Deixa eu começar a conversa.